Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Espera aí. Gente, foi já um tropeiro pro frango. Você veio aqui no silêncio. Bom dia, senhoras e senhores. Minas minhas matas farias. Oito minutos de vídeo e explicação agora. Oito minutos. Estão lanchando aí. Porque você viu o lanche agora. O fio mandou trazer pra vocês. Que a mãe dele fez. A mãe do fio. Agora, em silêncio agora, do absoluto agora. Em silêncio. Vocês vão lanchar. Aqui. Tá mais delícia, viu? Calma comigo. Vai servindo aí. Todo mundo aí. Vai servindo. Tem 66 vasilhas. Pode ir. Servindo a vontade. Gente, vai servindo o lanche. Hoje é feijão tropeiro com frango. E com farol. Tá? Vocês vão comendo aí. Quando eu vou falando, vocês vão comendo. Gente. Bem-vindos agora. Bem-vindos à nossa classe match. Oito minutos de vídeo pra vocês. Agora é minha explicação agora. Que eu vou resolver agora. Agora é todo mundo escutando a conversa. Gente. Agora é muito simples de hoje. Pra ninguém me respeita. Ninguém bate boca comigo. Porque os caras de madeira não me respeitam mais. Não me conhecem mais. Como professor comum. Fica só desrespeitando. Mas agora é essência total. Gente. Minhas formas agora. Tudo de vocês agora. Que é muito importante agora resolver os casos. De apontenoso. E também pra ser usado aqui no nosso time de hoje. Vai ter reforço comigo. Viu? O nosso reforço vai ser novembro que vem. Dezembro. Tá? Dezembro que vem tem reforço. Dia primeiro de janeiro. Vocês vão ter reforço com o Palio. Tá? O Palio. Viu? Vocês vão ter reforço com ele. Pra isso. Vocês também. Querem deixar o mini recado de vocês. Pra estar reduzindo. Nossos recados. E também pra estar visualizando o nosso tempo. Muito marcado. O nosso tempo tá em dias. Tem que deixar o nosso tempo marcado. Em dias. Pra não correr caso. De nenhuma coisa absurda com o outro. Tá? Então. Pra nós reduzir. E também pra todo mundo se vestir bem. Da nossa esquerda. Tá? Agora o lanche de silêncio. Você me ouvindo. Gente. Minha composição agora. O meu estar. Eu não tenho. Só o compadre de todos. Cada nota de caderno vai se desvir. Vocês estão aqui na casa. São desde o início. Pra contar agora. Que não deixe de estrujelho. Que eu detesto de estrujelho na minha vida. Não deixe. Fairada de comida. Guerrinha de pão. É pra catar. Jogar no lixo. Não tem consulta pra isso. O lixo. Passa jogando no lixo. Não pode dar a idade. Tem que deixar as vasilhas todas jogadas. Vasilhas jogadas lá. Né? Cheio de passo. Que a porquera. Ando banheiro no dentro do vaso. Que a porquera. Velha. Esse grama de porquera. Coisa de merda lá. Xixi. Tem que dar descarga. Além de. De usar o banheiro. Tem que deixar tudo limpo. Jogar o papel no lixo. Ou no vaso. Dar descarga. Viu? Ser nojento demais. Tá? Pra vocês. Tem uma obrigação. Tá bom? Pra ter a obrigação. De todo mundo aqui. Se cuidar. Se saber. Se cuidar sozinho. Aprender a viver com as coisas. E também. Dedo mesmo relato disso. E quando eu estou falando. Gente. É muito fácil. Reduzir o nosso momento. Então. Vem. A organização também. Nossos efeitos também. E também. Pra quem conhece. Tem. Afecto também. De. De. Se ver. De. Olhar aquele mundo. Tipo assim. Olha. Naquele mundo. Existe. Planetas. Existe tudo na nossa vida. Gente. Mas você tem um vídeo comigo. Viu? Mas tem pintura com o Juan. O Otis Robson. Tá? Pra isso. O meu respeito. Nunca eu ver ninguém conversando. Viu? Eu fico em silêncio agora. E agora. Em momento individual. E agora eu vou colar o meu bilhete agora. Vou chamar qualquer um aqui. Pra colar um bilhete. Então. Por isso. O sistema de vocês. Também avançado. Avançado nosso momento. Pra deixar vocês. A cuidar das coisas. Pra aprender. Cuidar da casa. Deixar a casa limpinha. Não é igual a falharada de vocês não. Tá? E tem que estar. Tudo arrumado aqui. Com comida. Jogada no lixo. Com vaso. Descarga no papel higiene. Cheio de coisa. Aquelas coisas lá. Jogada no vaso. Descarga. Viu? Que não é pra colocar em lixo aqui. Naquila fede. Tá? E vocês também. Tem a oportunidade. De deixar o mínimo momento. Da nossa vida. Da nossa casa. Cheio de. Criação. Come a comida. Não estrague a comida aqui. Não estrague a moça aqui. Que é muito cururoso. Pode comer aí. Um farofo aí. Sem estragar. Tá? Não pode estragar a comida. Que tem que evitar. Espetitar a comida. É falta de organização mesmo. Pura falta de organização. Tá? Estragar a comida aqui. Pode comer tudo feijão tropeiro. Tá? Pode comer tudinho. Então é muito fácil. Quem quiser repetir. Repete. Quando estou falando. Mas o estômago de vocês agora. Estão mais compartilhados. Também. Pra quem deixar o nosso momento de aula grátis. Também. Também ocorre os outros. Também. Pra se reduzir os outros. Também. Passa ele em fones usados também. Tá? Muitos lados. Faça disso. Fica em silêncio agora. Viu? Vou chamar o meu bilhete aqui. Vou chamar Augustus. Silêncio aí. Tá bom? 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 Pessoas, esse foi o meu bilhete Vai ficar com o Augustus Qualquer um que tiver dúvida Só olhar, tá? Pergunte o Augustus Viana, que é aquele carrinho lá O adômico de vocês Estão tudo lá, tá? Para não esquecer desse tempo agora É preciso falar dessas coisas Quando vocês estão novinhos ainda Bem grandinhos para bagunça Mas comigo aqui é outra coisa Já está todo silêncio aí, estou gostando Para todo mundo que tiver alguma dúvida Só ir falar que está com um bilhete com o Augustus Se vocês tiverem alguma dúvida É só perguntar para ele, tá? Ele está lá com um ofenso Tem o meu bilhete do dia, viu? E quando o primeiro é dia de aula comigo Eu fico colando esse bilhete Eu tenho um notebook Impressora para comprar mouse Está lá na minha casa, no meu quarto Onde eu coloco minhas coisas Aliás é no hotel O Juan se mudou para esse quarto Antes o Juan dormia lá no outro quarto lá Se trocou Porque é um notebook Impressora mesmo em outro lugar lá Um quarto para mim Por causa que eu peguei Uma febre desgramada Quando eu estava em aula Caletone Caletone é um chocolate muito amargo Ele é um chocolate que vem da minha consciência Ele é muito ruim Dá vontade de vomitar Caletone, tá? Caletone não tem nada a ver Porque é um chocolate muito amargo E balinha de caramela bananada É muito ruim, passa mal Caletone, tá? Gente, bom dia a vocês Bom clássico Deixa lá que você gostei, viu gente? Bom futebol de vídeo Bom sábado e domingo para vocês, tá bom? Falou!